Passageiros trocaram socos e xingamentos dentro de um voo da Latam no Chile. De acordo com testemunhas, os homens envolvidos na confusão estavam alcoolizados e incomodando os demais passageiros. Um funcionário da companhia aérea pediu para que um deles desembarcasse e então começou a briga. O voo atrasou em uma hora a decolagem e só partiu depois que quatro pessoas desceram. Dentre elas, o indivíduo que iniciou a briga. Veja o vídeo. O que é isso?